A criação está concluída, o entendimento mais importante de todos. Parte 1. A criação. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé, e farei tudo o que me agrada. Isaías 46, versículos 9 e 10. A criação está terminada. A criatividade é apenas uma receptividade mais profunda, pois todo o conteúdo de todo o tempo e todo o espaço, embora experimentado em uma sequência temporal, na verdade coexiste em um agora infinito e eterno. Em outras palavras, tudo o que você já foi ou será, na verdade, tudo o que a humanidade já foi ou será, existe agora. Isso é o que significa a criação, e a afirmação de que a criação está terminada, significa que nada será criado, apenas será manifestado. O que é chamado de criatividade, é apenas tornar-se consciente do que já é. Você simplesmente se torna consciente de porções crescentes daquilo que já existe. O fato de você nunca poder ser algo que já não seja, ou experimentar algo que ainda não exista, explica a experiência de ter uma sensação aguda, de ter ouvido antes do que está sendo dito, ou ter a impressão de já ter conhecido antes uma pessoa que está sendo encontrada pela primeira vez, ou ter visto antes um lugar ou coisa que está sendo vista pela primeira vez. Toda a criação existe em você, e é seu destino tornar-se cada vez mais consciente de suas infinitas maravilhas, e experimentar porções cada vez maiores e mais grandiosas dela. Se a criação está finalizada, e todos os eventos estão ocorrendo agora, a pergunta que vem naturalmente à mente é, o que determina a sua linha do tempo? Ou seja, o que determina os eventos que você encontra? E a resposta é o seu conceito de si mesmo. Os conceitos determinam a rota que a atenção segue. Aqui está um bom teste para provar este fato. Assuma a sensação de seu desejo realizado, e observe a rota que sua atenção segue. Você observará que, enquanto permanecer fiel à sua suposição, sua atenção será confrontada com imagens claramente relacionadas a essa suposição. Por exemplo, se você presumir que tem um negócio maravilhoso, notará como, em sua imaginação, sua atenção se concentra em evento após evento relacionado a essa suposição. Amigos parabenizam você, dizem que você tem sorte. Outros são invejosos e críticos. A partir daí, sua atenção vai para escritórios maiores, saldos bancários maiores e muitos outros eventos relacionados de forma semelhante. A persistência nessa suposição resultará em realmente experimentar de fato aquilo que você assumiu. O mesmo vale para qualquer conceito. Se o seu conceito de si mesmo é que você é um fracasso, você encontrará em sua imaginação toda uma série de acontecimentos em conformidade com esse conceito. Assim, é claramente visto como você, pelo seu conceito de si mesmo, determina seu presente, isto é, a porção particular da criação que você agora experimenta, e seu futuro, isto é, a porção particular da criação que você experimentará. Parte 2 Está concluída. Aquilo que é, já existia, e aquilo que há de ser, já existiu, Deus chama de novo o que passou. Eclesiastes 3, versículo 15 Blake via todas as situações humanas possíveis como estados já consumados. Ele via cada aspecto, cada enredo e drama como já constituídos como, meras possibilidades, desde que não estejamos inseridos neles, porém como realidades avassaladoras quando habitamos neles. Ele descreveu esses estados como, esculturas dos salões de Lohs. As esculturas dos salões de Lohs são uma referência ao poema Jerusalém, de William Blake. Confira um trechinho. Todas as coisas representadas na Terra são vistas nas brilhantes esculturas dos salões de Lohs, e cada era renova seus poderes a partir dessas obras. O personagem Lohs representa o aspecto divino da imaginação, e simboliza a progressão através da vida para o estado consciente. Diferenciemos, portanto, os estados dos indivíduos inseridos nestes estados. Os estados mudam mas as identidades individuais nunca mudam nem cessam. A imaginação não é um estado, disse Blake. Blake. É a própria existência humana. Afeto ou amor tornam-se um estado quando separados da imaginação. O quão importante é lembrar disso? É quase impossível dizer, mas o momento em que o indivíduo percebe isso pela primeira vez, é o mais importante de sua vida, e ser encorajado a sentir isso, é a maior forma de encorajamento que é possível oferecer. Esta verdade é comum a todos os homens, mas a consciência dela, e muito mais, a autoconsciência dela, é outra questão. O dia em que percebi esta grande verdade, que tudo em meu mundo é uma manifestação da atividade mental que ocorre dentro de mim, e que as condições e circunstâncias de minha vida, refletem apenas o estado de consciência com o qual me identifico, foi o dia mais marcante em minha vida. Mas a experiência que me trouxe a esta certeza, está tão distante da existência comum, que há muito hesitei em contá-la, pois minha razão se recusou a admitir as conclusões a que a experiência me impeliu. No entanto, esta experiência revelou-me que sou soberano dentro da esfera do meu próprio estado de consciência, e que é o estado com o qual estou identificado que determina a experiência que vivo. Portanto, deve ser compartilhado com todos, pois saber disso é libertar-se da maior tirania do mundo, a crença em uma segunda causa. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados aqueles cuja imaginação foi tão purificada das crenças nas causas secundárias, que sabem que a imaginação é tudo, e tudo é imaginação. Um dia, silenciosamente, saí de meu apartamento na cidade de Nova York para uma zona rural de um passado remoto. Ao entrar na sala de jantar de uma grande pousada, tornei-me totalmente consciente. Eu sabia que meu corpo físico estava imobilizado em minha cama em Nova York. No entanto, aqui estava eu, tão acordado e tão consciente como sempre estive. Eu sabia intuitivamente que se pudesse parar a atividade da minha mente, tudo diante de mim congelaria. Assim que o pensamento surgiu, o desejo de experimentá-lo me possuiu. Senti minha cabeça apertar, depois engrossar até uma imobilidade. Minha atenção se concentrou em um foco cristalino, e a garçonete que estava andando, não andou mais. Olhei pela janela e as folhas caindo, não caíam mais. E a família de quatro pessoas comendo, não comeu mais. E eles levando a comida à boca, não mais a levavam. Então minha atenção relaxou, a tensão aliviou e, de repente, tudo seguiu em frente em seu curso. As folhas caíam, a garçonete caminhava e a família comia. Então eu entendi a visão de Blake das esculturas dos salões de luz. Eu vos enviei para acolher aquilo em que não trabalhastes, João 4, versículo 38. A criação está terminada. Eu sou o começo e o fim, não há nada por vir que não tenha sido e seja, Eclesiastes 3, versículo 15. O mundo da criação está completo, e seu original está dentro de nós. Nós o vimos antes de partirmos, e desde então, tentamos lembrá-lo e ativar sessões dele. Existem infinitas visões dele. Nossa tarefa é obter a visão correta e, pela direção determinada de nossa atenção, fazê-la passar em procissão diante do olho interior. Se montarmos a sequência certa, e a experimentarmos na imaginação até que tenha o tom da realidade, então criamos conscientemente as circunstâncias. Essa procissão interior, é a atividade da imaginação que deve ser dirigida conscientemente. Nós, por uma série de transformações mentais, nos tornamos conscientes de porções crescentes daquilo que já existe, combinando nossa própria atividade mental com aquela porção da criação que desejamos experimentar, nós a ativamos, ressuscitamos e lhe damos vida. Esta minha experiência, não apenas mostra o mundo como uma manifestação da atividade mental do observador individual, mas também revela nosso curso do tempo como saltos de atenção entre momentos eternos. Um abismo infinito separa quaisquer dois momentos nossos. Nós, pelos movimentos de nossa atenção, damos vida às esculturas dos salões de luz. Pense no mundo, como contendo um número infinito de estados de consciência, a partir dos quais ele pode ser visto. Pense nesses estados como cômodos ou mansões na casa de Deus. João 14, versículo 2, e, como os cômodos de qualquer casa, eles são fixos um em relação ao outro. Mas pense em si mesmo, o eu real, o você imaginativo, como ocupante vivo se movendo pela casa de Deus. Cada sala contém algumas das esculturas de luz, com infinitas tramas e dramas, e situações, já elaboradas mas não ativadas. Elas são ativadas assim que a imaginação humana entra, e se funde com eles. Cada um representa certas atividades mentais e emocionais. Para entrar em um estado, o homem deve consentir com as ideias e sentimentos que ele representa. Esses estados, representam um número infinito de possíveis transformações mentais que o homem pode experimentar. Mudar-se para outro estado ou mansão, exige uma mudança de crenças. Tudo o que você poderia desejar, já está presente, e só espera ser correspondido por suas crenças. Mas deve ser igualado, pois essa é a única condição necessária, pela qual o estado desejado pode ser ativado e objetivado. Igualar as crenças de um estado é a busca que encontra, a batida a qual a porta se abre, o pedido que se recebe. Mateus 7, versículo 8. Lucas 11, versículo 10. Entre e possua a terra. Êxodo 6, versículos 4 e 8. No momento em que o homem corresponde às crenças de qualquer estado, ele se funde com ele, e essa união resulta na ativação e projeção de suas tramas, planos, dramas e situações. Torna-se a casa do indivíduo a partir da qual ele vê o mundo. É a sua oficina e, se for observador, verá a realidade exterior moldar-se segundo o modelo da sua imaginação. Foi com esse propósito de nos treinar na criação de imagens, que fomos submetidos às limitações dos sentidos, e revestidos de corpos de carne. É o despertar da imaginação, o retorno de seu filho, que nosso pai espera. A criatura foi submetida à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Romanos 8, versículo 20. Mas a vitória do filho, a volta do filho pródigo, nos assegura que a criatura será libertada da escravidão da corrupção, para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Romanos 8, versículo 21. Fomos submetidos a esta experiência biológica, porque ninguém pode conhecer a imaginação, que não tenha sido submetido às vaidades e limitações da carne, que não tenha tomado sua parte na herança e se tornado pródigo, que não tenha experimentado e provado este cálice da experiência. E a confusão continuará até que o homem desperte, e uma visão fundamentalmente imaginativa da vida tenha sido restabelecida e reconhecida como básica. Eu deveria pregar as riquezas insondáveis de Cristo, e fazer todos os homens verem qual é a comunhão do mistério, que desde o princípio do mundo está oculto em Deus, que criou todas as coisas por Jesus Cristo. Efésios 3, versículos 8 e 9. Tenha em mente que Cristo em você é a sua imaginação. Assim como a aparência de nosso mundo, é determinada pelo estado particular com o qual estamos identificados, podemos determinar nosso destino como indivíduos, fundindo nossa imaginação com os ideais que buscamos realizar. Da distinção entre nossos estados de consciência, depende a distinção entre as circunstâncias e condições de nossas vidas. O homem, que é livre em sua escolha de estado, muitas vezes clama para ser salvo do estado que ele mesmo escolheu. Naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse, Não! Queremos ter um rei. 1 Samuel 8, versículos 18 e 19. Escolha sabiamente o estado que você servirá. Todos os estados não têm vida até que a imaginação se funda com eles. Todas as coisas, quando são admitidas, são manifestadas pela luz. Porque tudo o que é manifestado é luz. Efésios 5, versículo 13 e Eu sou a luz do mundo. Mateus 5, versículo 14, pela qual aquelas ideias com as quais você consentiu são manifestadas. Agarre-se ao seu ideal. Nada pode tirá-lo de você, exceto sua imaginação. Não pense no seu ideal, pense a partir dele. São apenas os ideais a partir dos quais você pensa que são realizados. O homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4 e A boca de Deus é a mente do homem. Alimente-se dos ideais que deseja realizar. Tenha um propósito, tenha um objetivo definido, ou sua mente ficará vagueando, e andará por aí consumindo todas as sugestões negativas. Se você viver bem mentalmente, tudo mais estará bem. Por uma mudança na dieta mental, você pode alterar o curso dos eventos observados. Mas, a menos que haja uma mudança na dieta mental, sua história pessoal permanece a mesma. Você ilumina ou escurece sua vida pelas ideias com as quais você consente. Nada é mais importante para você, do que as ideias das quais você se alimenta. E você se alimenta das ideias com as quais pensa. Se você encontra o mundo inalterado, é um sinal claro de que está faltando fidelidade à nova dieta mental, que você negligencia para condenar as circunstâncias do seu ambiente. Você precisa de uma atitude nova e sustentada. Você pode ser o que quiser, se você tornar essa concepção habitual, pois qualquer ideia que exclua todas as outras do campo de atenção, será compelida em ação. As ideias e humores, aos quais você retorna constantemente, definem o estado com o qual você se funde. Portanto, treine-se para ocupar com mais frequência a sensação de seu desejo realizado. Isso é magia criativa. É a maneira de trabalhar para a fusão com o estado desejado. Se você presumisse que o sentimento de seu desejo foi realizado com mais frequência, você seria o mestre de seu destino, mas infelizmente você excluiu sua suposição por quase todas as horas ocasionais. Pratique tornar real para si mesmo o sentimento do desejo realizado. Depois de ter assumido a sensação do desejo realizado, não feche a experiência como fecharia um livro, mas carregue-a como um odor perfumado. Em vez de ser completamente esquecido, deixe-o permanecer na atmosfera, comunicando sua influência automaticamente as suas ações e reações. Um humor, muitas vezes repetido, ganha um ímpeto difícil de quebrar ou controlar. Portanto, tenha cuidado com os sentimentos que você nutre. Os humores habituais revelam o estado com o qual você está fundido. Sempre é possível passar de pensar no fim que se deseja realizar, para pensar a partir do fim. Mas a questão crucial é pensar a partir do fim, pois pensar a partir, significa unificação ou fusão com a ideia, ao passo que, ao pensar no fim, há sempre sujeito e objeto, o indivíduo pensante e a coisa pensada. Você deve se imaginar no estado de seu desejo realizado, em seu amor por esse estado e, ao fazê-lo, viver e pensar a partir dele e não mais nele. Você passa de pensar sobre, para pensar através, centralizando sua imaginação no sentimento do desejo realizado. Parte 3 O entendimento mais importante de todos Essa ideia de que a criação está concluída, pode ser o conceito mais importante a ser entendido no que diz respeito à manifestação. Agora, essa ideia, se for verdadeira, pode revelar a você uma quantidade incontável de desejos que podem ser realizados. Eduard de Arte Para esclarecimento, usaremos um exemplo. Marcos 1 Temos um homem chamado Marcos. Este Marcos nós nos referiremos a ele como Marcos número 1. E Marcos 1, vive sua vida de uma maneira, que o leva a seguir um caminho onde ele tem 32 anos, é casado e tem uma filha, e está trabalhando para uma empresa de engenharia. Esta é a vida que ele escolheu consentemente ou inconscientemente, com o uso de sua imaginação. Marcos 2 Agora, para um experimento mental, digamos que temos exatamente a mesma pessoa que Marcos 1, mas em vez disso, Marcos 2 tem 25 anos, e vive sua vida de acordo com os pensamentos de Marcos 1. No entanto, este Marcos tem a liberdade de desviar o curso do Marcos 1, e decide seguir a música. Este Marcos 2 está vivendo dentro de uma realidade onde o Marcos 1 existe, mas ele decidiu seguir um caminho diferente. Então, Marcos 2 é capaz de ter todos os pensamentos e experiências como Marcos 1, mas porque há uma versão de Marcos que toca música, ele decide escolher esse caminho. Claro que teria que haver um Marcos 3 que tocasse música, para que Marcos 2 pudesse conceituar essa versão de Marcos. Estou fragmentando-os para que possam fazer sentido para nossas mentes. Marcos 3 Então, Marcos 3 tem todas as experiências de 1 e 2, mas ele decide seguir um caminho diferente. Isso novamente manifesta a outra versão de Marcos. Assim por diante e assim por diante. Marcos 4, 5, 6, etc. Todo o caminho até essencialmente o infinito. No entanto, não posso conceituar totalmente o infinito, apenas teremos que assumir que o infinito existe. Mas esse realmente não é o ponto disso. Agora, temos todas essas versões de Marcos, uma quantidade verdadeiramente infinita de versões. A maneira como os escrevi, parece sugerir que eles venham um após o outro, mas não. Eles existem agora, todos eles dentro da consciência. Somente dentro da consciência é capaz de conter todas essas versões. Para podermos crescer, precisamos de consciência e dessas versões. Isso é de vital importância porque se isso for verdade, se pudermos conceituar uma versão de nós mesmos que desejamos ser, ela deve existir em algum lugar, ou então não seríamos capazes de conceitualizá-la. Semelhante à ideia de que, uma vez que desejamos algo, para que possamos desejar, deve haver uma realização desse desejo. Marcos 1 não pode conceituar ser um músico como Marcos 2, a menos que Marcos 2 exista. Estes não são seres separados, mas um só. A pessoa que você é agora, é a única versão que existe fisicamente até onde eu sei. No entanto, dentro de sua consciência existe uma quantidade infinita de versões. Essas versões podem ser tão semelhantes em detalhes, que podemos não notar nenhuma alteração. Por exemplo, pode haver uma versão sua, onde você está agora, mas a cor da sua camisa é diferente, ou um único fio de cabelo está em um local diferente. Se você pode conceituá-lo, ele deve existir. Estes são tão minuciosos em detalhes, que nunca questionaremos verdadeiramente a natureza de nossa realidade. É melhor ver essa realidade, quase como um vídeo quadro a quadro. No entanto, a consciência não precisa ser o observador deste vídeo, mas pode parar o quadro, e redirecionar o vídeo para onde o homem achar melhor. Uma vez que existem infinitas versões de si mesmo, ser específico sobre como você quer ser é possível. Tome onde você está agora. Talvez você tenha 18 anos, talvez 48, não importa. Volte um ano e perceba que há um ano atrás, a versão que você é agora, existia quando você tinha 17 ou 47 anos. Você não teve a liberdade de ser uma versão diferente? Se sim, você não tem essa mesma liberdade agora? Então, como saímos dessas versões de nós mesmos? Nós nos movemos através da consciência pela ação da consciência. Para que o Marcos 2 se torne o Marcos 3, o Marcos 2 deve se tornar consciente de ser o Marcos 3. Marcos 2 deve assumir que ele é Marcos 3, e se Marcos tem esse entendimento, já que Marcos 2 pode conceituar ser o 3, ele deve existir. E se a criação está terminada, então deve haver uma maneira de o número 3 vir a existir. Então, o que exatamente é a oração? Bem, se Marcos decidir orar, ele deveria apenas decidir se apropriar, e se tornar consciente de ser a versão que ele deseja ser. Não há ser que ele deve pedir para receber a si mesmo. Estas são todas versões diferentes de si mesmo, então eles são verdadeiramente dele. Como ele pode implorar por algo que é dele? Honestamente, é como comprar um brinquedo com seu dinheiro, e perguntar a algo no céu se você pode brincar com ele. É quase loucura até mesmo perguntar. Não há nada para pedir, nada para trabalhar. Você não precisa ser perfeito, ou ter algumas conquistas físicas para se tornar consciente de ser uma versão diferente. Se você precisava de todos esses requisitos físicos antes, a imaginação é inútil. A imaginação é a chave para ser capaz de crescer. Colocar essas pressões desnecessárias no lugar antes de imaginar o ser, é como esperar que a planta já tenha crescido antes de ser plantada. Não faz sentido. Usamos a imaginação para crescer e nos elevar às versões que desejamos ser. Nesse caso, fica claro que a compreensão de se tornar consciente de ser, de uma versão de si mesmo pode alterar o futuro. A pergunta que deve surgir é, podemos mudar o passado? A resposta é sim. No entanto, deve ser importante notar que não estamos regredindo, mas progredindo. Ou seja, quando alteramos nosso passado em consciência, estamos alterando para mudar nosso futuro. Tem que haver uma versão de si mesmo que não cometeu esse certo erro, que não disse essas palavras, que não experimentou essa dor, etc. Se você pode conceituar um passado diferente, assim como pode conceituar um futuro diferente, deve existir. Então, se você está repetindo consistentemente o passado, é porque você está remoendo isso. Se você não pode seguir em frente com o passado, entenda do ponto de vista de que a criação está terminada. Agora, quando falamos de futuro e passado, não devemos confundir isso com o único tempo que podemos experimentar, que é o agora. Só podemos experimentar a consciência. Quando nos concentramos em um erro do passado, estamos essencialmente nos tornando conscientes de ser essa versão no agora. Uma vez que a consciência é a única realidade, não estamos apenas morando no passado, mas de fato revivendo essa experiência, e estamos sendo essa versão na realidade. Isso é de vital importância, porque nossos pensamentos do passado em que vivemos, não retrocedem, mas precedem em nosso futuro, porque tudo vem da consciência, e a consciência só pode experimentar o agora. O que experimentamos agora, é o que estamos cientes de ser, em qual versão estamos cientes de ser. O que estamos cientes de ser, manifesta-se. Por exemplo, uma vez havia uma senhora na palestra de Neville, A Arte de Morrer, de 23 de março de 1959, sobre a qual ele afirma isso. Conheço uma senhora que queimou a mão e depois a desqueimou. Ela derramou água fervente em sua mão. Ela se deitou no sofá, e tentou desfazer mentalmente o que havia sido feito. Foi difícil por causa da dor, mas ela continuou tentando. Ela refez a cena e derramou a água fervente no chá, e preparou e depois bebeu o chá. Ela fez isso várias vezes e finalmente, no ato de fazer o chá, ela adormeceu. Quando ela acordou algumas horas depois, não havia vestígios da queimadura. Ela escreveu. Você teria pensado que eu deveria ir direto para o hospital, mas agora não há nem sinal da queimadura. O passado e o presente são um, em um momento maior. Esta senhora que a chamaremos de Maria número 1, se queimou com água fervente. Maria 1 foi capaz de conceituar uma versão diferente de Maria. Vamos chamá-la de Maria 2, onde ela não foi queimada. Esta Maria número 2 que não é queimada, deve existir, pois Maria número 1 desejava não ser queimada. Para que Maria 1 tenha desejado e conceitualizado isso, deve haver uma maneira de alcançá-lo. Maria 1 simplesmente tornou-se consciente de ser Maria 2. Maria decidiu entrar na única realidade e reorganizar o passado. Já que ela está na consciência, ela não está no passado, mas na realidade. Ela se conscientizou de ser essa outra Maria, e então esse rearranjo da memória alterou o seu futuro. Se não estamos recebendo nosso desejo, existem vários fatores para não estarmos, mas o que todos compartilhamos é que não estamos cientes de ser aquela versão que tem esses desejos. Seja qual for o motivo, mal entendido, incredulidade, duvidar de seu cumprimento etc. Não devemos nos concentrar no porquê não estamos recebendo, mas sim nos tornar conscientes de ser a versão de nós mesmos que almejamos. Eu quero tocar na oração mais uma vez. Realmente não faz sentido você pedir, implorar por seus desejos. Eu não vou entrar no relacionamento como eu a entendo entre a consciência, Deus e o homem aqui. Isso ficará para outra ocasião. No entanto, preciso enfatizar isso, todas essas versões de você são suas. Elas são verdadeiramente suas. Chame isso de graça. Brindes. Não importa. Elas são todas suas. Você pediu para ser a versão que você é agora? Se não, então por que pedir para ser uma versão diferente? A oração não é uma petição, é uma aceitação do fato de que você é agora esta outra versão de si mesmo. Realmente entenda o que estou dizendo aqui. Estas são versões de si mesmo. Elas são suas. Já tive alguns sucessos com esse entendimento e implementação. Direi que essa compreensão me trouxe muita paz e gratidão. Atualmente me sinto realizado. Eu não senti isso em muitos anos. Por que? Porque há uma versão de mim que se sente realizada, e comecei a me conscientizar de que sou essa versão. Não sinto que precise de nada nem de ninguém que me dê paz, mas como tenho muitas coisas e um ótimo relacionamento amoroso, sinto apenas gratidão. Como exatamente eu tenho implementado isso? Sempre que tenho um pensamento desagradável, ou estou experimentando algo que não desejo, garanto a mim mesmo que existe uma versão de mim que está tendo um pensamento mais adorável, e está experimentando uma experiência mais adorável. Então eu simplesmente assumo que sou essa versão de mim mesmo. Eu tenho que ser porque eu estou ciente, e ela sou eu. Não há outro. Eu não tenho que pedir permissão a ninguém porque é meu. Então eu recebo uma sensação de paz. Tudo o que é realmente necessário para mim, é tornar-me consciente de ser essa versão. Claro que tem que ser feito mais testes, mas eu já tive sucesso com isso. Esses sucessos acabarão se acumulando e eu terei uma forte convicção de que isso funciona. Eu já sei que funciona, mas falando a partir desse entendimento específico, e não precisarei mais duvidar de mim mesmo. Presumo que sou, essencialmente eu mesmo, apenas uma versão diferente e não interfiro em como isso acontecerá. Eu deixo que seja fisicamente, e fico confortável como quer que aconteça. Isso, pessoalmente, embora eu entenda o trabalho de Neville, é uma nova jornada para mim. Há muito mais para escrever sobre isso, mas acho que isso é suficiente por enquanto. Espero que isso tenha lhe dado mais compreensão e menos confusão. Texto de Eduard de Arte Transcrição e Legendas por Quintena Coelho